Bem, primeiro, boa tarde a todos os amigos e amigas, prazer, dentro da casa tão bonita, tão simpática e tão agradável, e dizer que pra mim, Paulo, é um prazer extraordinário estar aqui. Eu me sinto verdadeiramente um ambiente familiar, um ambiente que me domina com respeito, a amizade, princípios, e isso me agrada, e me agrada muito, né? Eu quero dizer a você, Paulo, que nós tínhamos um encontro bacaco com ele para o dia de ontem, né? Mas, com uma situação de circunstância política, ontem o nosso candidato a presidente da República, o José Ferra, esteve aqui, próximo, naturalmente, próximo, em Itabu Milhão, e eu visitando...